Olá a todos, bem-vindo ao curso de Linux para Iniciantes. Meu nome é Walter Mariano e eu estarei orientando vocês nesta aula. Hoje vamos instalar a distribuição Linux Debian. Debian é uma distribuição não comercial livre, de código fonte aberto, amplamente utilizada no mercado. Uma vez que o Debian se baseia fortemente no projeto GNU, ele é usualmente chamado Debian GNU Linux. O Debian é especialmente conhecido pelo seu sistema de gestão de pacotes, o APT, que permite atualizações relativamente fáceis a partir de versões realmente antigas. Instalações quase sem esforço de novos pacotes e remoções limpas dos pacotes antigos. O projeto Debian é mantido por doações, através de organizações sem fins lucrativos. Várias distribuições comerciais baseiam-se ou basearam-se no Debian. A mais conhecida atualmente é Ubuntu, uma distribuição voltada ao usuário iniciante, onde sua principal característica é ser o mais intuitivo possível. A imagem ISO que eu irei utilizar nesta aula é a Debian 6.04-i386-dvd-1.iso Mas no site você irá encontrar 6.05. Para fazer o download você vem em Debian, Imagem CD e ISO. Baixar as imagens CD com BitTorrent. Eu recomendo fortemente o BitTorrent por uma questão das imagens serem grandes. Se caso parar no meio do caminho ele continua depois. Aqui você tem CD e tem DVD. Iremos baixar o DVD-i386-i386-i386-i-387-in-an-a-dvd-1.iso Como eu disse você vai encontrar 6.05-i-386-i-389-i-386-i-386-i-386-i-386-i-386-i-396-i-386-i-8-an-a-dvd-1.iso e vai baixar este arquivo aqui e depois fazer o download via algum software de torrent a IC Davis-i-Fail. Feito o download, você vai montar sua máquina virtual, como foi ensinado na primeira aula. Só um detalhe aqui, vamos fazer uma correção depois de montada. Em monitor, vamos colocar, habilitar aceleração 2D, ok? E vamos desabilitar a aceleração 3D. Confirindo a USB, se ela está habilitada, vamos desabilitar. Vamos dar um ok. Vamos iniciar sua máquina virtual. E ele parar o carregamento do CD. Por se tratar de um curso básico para iniciantes, irei mostrar a instalação do Debian em modo gráfico. Selecione a segunda opção, tecle e entra. Se a máquina virtual foi bem configurada, ela irá reconhecer e já irá abrir o modo gráfico. Caso contrário, ela irá aparecer o modo texto. Não sendo difícil também o modo texto, mas o intuito nosso aqui é para iniciantes, então vamos utilizar o modo gráfico. Primeira tela é para selecionar o seu idioma. Temos português, Brasil. Continue. Logo em seguida é tudo em português, que se mantém. A localidade Brasil. O layout do seu teclado, no meu caso, é layout americano. Aí você vai ter que verificar que tipo de teclado que você tem. A maioria dos teclados aí é a BNT2. Caso você tenha algum diferente, você selecione aí. Continuar. Ele vai detectar e montar o CD-ROM aí, para fazer alguns carregamentos de arquivo. O CD-ROM, no caso, é aquele configurado na máquina virtual. Vamos aguardar aqui. O CD-ROM, no caso, é aquele configurado na máquina virtual. Ele vai procurar sua placa de rede Se foi bem configurada na máquina virtual não terá problemas E vai configurar também Vai te dar opções de configuração da rede Você pode criar o nome da máquina Eu vou manter Debian aqui Esse nome da máquina será utilizado na rede Para reconhecimento Identificação na rede Continuar Nome de domínio, caso você pertence a um domínio Fica como um curso básico aqui para os iniciantes Pode deixar em branco Configuração da rede ele passa Porque você já tem uma configuração NAT Lá na sua máquina virtual Senha root Você cria uma senha para a sua máquina Eu vou criar uma senha simples aqui Mas é fortemente recomendado que se você vai utilizar uma senha Senha com uma senha forte para não ter problemas Esta é a senha do usuário administrador Aquele que terá permissão de instalação de software Ainda não é a senha do usuário comum Então aqui será uma senha para administrador Toda vez que for instalar ou fazer alguma alteração no sistema Será pedido esta senha Nome para o novo usuário Nome completo Eu vou criar aqui Meu usuário Linux em Dayatuba O nome para o usuário da sua conta seria o seu login Vou colocar Linux em Dayatuba Agora você irá criar uma senha para o seu usuário comum Não é administrador E ele irá configurar agora as outras questões como relógio Ele irá detectar o disco rígido Iniciar o particionador de disco Aqui nós temos alguns métodos de particionamento Assistir e usar o disco inteiro Assistir e usar o disco inteiro e configurar LBM Usar o disco todo e LBM criptografado ou manual Caso o usuário iniciante queira selecionar o assistido Usar o disco inteiro Ele faz a configuração padrão Já de particionamento Mas eu vou fazer um manual aqui Para o usuário iniciante Já conhecer o que é um particionamento de disco No caso do particionamento aqui O que ele faz? Ele cria alguns espaços no disco Conforme o que você for descrevendo para ele Eu selecionei ali Opa, desculpa Eu vou selecionar aqui o meu disco rígido Que ele encontrou, né? Você tem que verificar aí o tipo de disco que ele vai achar Possivelmente por ser uma máquina virtual Deve estar bem próximo do que está o meu aqui Vou selecionar ele Pode dar dois cliques Eu vou criar uma tabela de partição vazia Porque não tem nada no disco rígido E aqui a gente vê um espaço livre No disco Ele voltou àquela tela já com algumas outras opções Né? Vou dar dois cliques lá na minha partição Vou criar uma nova partição Ou eu posso particionar automaticamente o espaço livre Mas eu prefiro uma partição Dois cliques Vou selecionar o tamanho da partição 26 GB Eu poderia estar fazendo partições menores Eu vou dar um exemplo aqui Da seguinte forma Eu vou colocar 10 GB para o sistema Primária No início do disco O ponto de montagem será o barra Opções de montagem eu vou manter Método padrão E o sistema de arquivo Eu vou manter EXT3 Vou continuar Sistema de arquivo raiz Finalizar A configuração Aqui Dois cliques E eu tenho já Uma primária 10 GB Tá vendo? E um espaço livre ainda Não configurado De 16.8 O interessante é assim Caso eu queira uma partição Para manter os meus arquivos livres Do sistema Eu posso estar criando Dando dois cliques aqui Criar uma nova partição Vamos dizer 16 GB 16.4 Não, melhor É 16.6 É Lógica Vamos colocar no início Que ela vai fazer a sequência Aqui o ponto de montagem Eu vou estar alterando ele Eu vou Informar manualmente E vou colocar como Barra Arquivos Vou dar um continuar O meu sistema Então meu sistema de arquivo Ficou EXT3 O ponto de montagem É Barra Arquivos O restante Tudo padrão Vou dar um Finalizar a configuração E notem Que agora eu tenho Uma partição De 10 GB Barra Que vai ser Onde irá Cair todo o sistema E dentro dela Será criada Uma nova partição Como Barra Arquivos Ele na real Você vai Visualizar isso Como uma pasta Mas ele é Uma partição É um espaço Separado No disco Se caso eu tivesse Utilizado aqui Todo o tamanho Do disco Rígido Os arquivos Ficariam na mesma Partição Que os arquivos De sistema Desta forma Que eu estou fazendo Ele fica numa Partição Separada O que que isso Ajuda Ajuda A Numa necessidade De formatar A máquina Você irá Alterar Somente Barra E o que tiver Em arquivos Ele manterá Você pode Formatar Somente O barra E manter O barra Arquivos Separado Assim Você não tem Que fazer Um backup De um disco Sugiro Fazer alguns Testes Os iniciantes Que não entenderam Criar Desta forma Depois fazer Uns testes E futuramente Formatar A Partição Barra Para ter Um conhecimento O restante Aqui 243 Mega De espaço Eu vou criar Uma nova Partição Com tudo Que sobrou Eu vou colocar Lógica Aqui E um importante Aqui Usar como Área de troca Swap Em distribuições Linux É necessário Ter uma área De troca Swap Para que Ela serve Ela serve Para Quando sua memória Do computador Encher Ele vai utilizar Isso daqui Como um Escape Como uma saída Apesar que Hoje Pela quantidade De memória Dificilmente Cai no swap Se ocorrer Alguma coisa Errada Com o seu computador A utilização Do swap Já é um nível Mais intermediário Avançado Então eu não Vou abordar Ele Finalizando Configuração Então eu tenho Uma área Aqui Barra Que será Instalado Todo o conteúdo Do meu sistema Uma Partição Arquivos Onde eu Vou utilizar Mais pra frente Para Guardar Meus arquivos E uma swap Que é Para troca De arquivos De memória Essa configuração É bem básica Só para o usuário Iniciante Mas existem Outras configurações Mais Eficazes Onde a gente Configura o Barra boot Outras Partições Finalizar Particionamento E escrever As mudanças No disco Ele pergunta Se é isso mesmo Que você quer Vamos dizer sim Ele vai Formatar Criar E formatar As partições Se é isso mesmo Fazenda Onde você quer Deixas Os E daqui ele começa a instalar o sistema básico. E daqui ele começa a instalar o sistema básico. E daqui ele começa a instalar o sistema básico. E daqui ele começa a instalar o sistema básico. E aí 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 Não se preocupe que ele demora um pouquinho Eu dei um pause aqui no vídeo Pra gente poder não ter que ficar esperando Aí logo que ele terminar de configurar lá Ele chega nessa tela Que ele vai configurar o gerenciador de pacote Ele encontrou CD, DVD né Se caso você quiser baixar os outros DVDs E fazer com que ele leia Pra uma instalação mais completa Você pode estar selecionando ele aqui Mas não iremos Que não há necessidade Pra início né Vamos dar um não Ele vai Procurar aqui um espelho de rede Ele iria fazer Uma conexão na sua internet Vamos dar não Também não será necessário pra início Poderemos configurar isso manualmente depois Mas como é um curso básico iniciante Você não verá isso por enquanto Ele vai agora selecionar e instalar os softwares Não é? E aí Não é? E aí E aí E aí Olha só E aí E aí E aí E aí Não se preocupe que ele demora também um pouquinho aí para selecionar Após selecionado ele vem para perguntar se você quer participar do concurso de utilização de pacotes Vamos manter não E aqui você tem a opção de selecionar o tipo de ambiente que você quer Você pode estar colocando servidor web, impressão, DNS e outros arquivos a mais aí na instalação Vamos manter o padrão aqui Que é a utilização do ambiente gráfico de trabalho Para o iniciante conhecer como que é o sistema Debian Vamos dar um continuar E agora ele vai fazer a instalação dos pacotes Isso vai demorar um pouquinho Vou dar um pauso aqui E quando retornar a gente mantém Da onde parou E aí 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 E aí